Música 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 Um cativa também? Tá doido? Virou festa? Não, eu quero 556 E eu também Eu não gosto É lixo Música Ó, tô com a mira da AK Quem quiser, tá? O coronel tá no quadradinho Você gosta, né? É, o Samuga tá ali Cadê o coletão nível 3? Guarda o colete Só tem dois aí O nível 3 tá comigo Beleza Quem tá com a MG 36 aí? Tá ali dentro Tô com ela aqui Você quer? Quero demais Eu não sei se eu vi uma pessoa ali Eu não vi Tem munição aí? Eu tô com dois peitos Eu tô com dois peitos só 556 Ah, não foi não Tem o... Tem nada Não, vem cá, vem cá, vem cá Não, pode ser, vou procurar aqui ó Que deve ter, quer ver? Tô com dois peitos Tô de rápido tô vendo aqui ó Ah Oh, quem tá de AK aí? Não Eu tenho mira dela Quem achar, tô com... Ah tá, eu achei a mira alongada dela também Ah tá, cadê o... Aqui ó, AK preto aqui ó, AK preto aqui Tem aí? Tem Tem Vou pegar isso aí Vou deixar a MG aqui, tá? Ah, onde é que... Ah, calma aí, deixa eu marcar o seu ali Marca aí Ah, beleza Tô indo aí Pô, cadê o colete nível 2 aí que você falou, Thiagão? Tá dentro do quadradinho Dentro do quadradinho? É Não, eu não achei nada lá não, porra O que cai aqui foi bom Foi bom mesmo É O que caiu primeiro foi bom, né? É mala Meu bicho tá arrumado É eu, né? Que mala Opa Opa Não, velho, tinha que colocar o... Calma aí Quem tá atirando que tá fazendo isso? Eu, só pra ver se ele tá esperto aí Ah Faz mais isso não, cara Vai assustar quem tem coragem, porra Aí ó, tem um capacete 3 aqui em cima aqui ó E nesse... Nessa... Nessa torre gigante aqui, vocês já foram já ó O... 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 O barata acho que caiu O barata foi lá O barata foi lá Barata Não tem nem mira aqui Tem uma praça aqui ó Vamos, mãe Muito rápido, aí Deixa que tenha que ir isso aqui mesmo Ou vai lá dela Vou dar uma Pô, coloquei a mira da... No carro, mano Coloquei a mira da... A cobra Beleza Beleza, eu peguei já Beleza Aí ó Vai embora, vai embora Olha o tiro com medo, ó Vira pra alguma rua, aí Ninguém achou Caralho Não Matou todo mundo Fudeu a roda do carro É, tem que achar um... Resupply agora Procura um reparo aí Procura um reparo aí Ah, já chegou o reparo aqui Esse Thiago Não pode dirigir não Escapa Vai, é por causa que bugou So, eu vou falando que você Tô com 26 FPS nessa porra Olha lá, tem um cara lá na frente Lá, ó Tá vindo pra cá Eu tô com a mira, mano Ai, fila da puta Tá na rua, lá na frente Se esconde, se esconde, se esconde aí O cara joga bem, fila da puta Nossa, cara Eu preciso de uma... Eu preciso de uma mira, cara Cadê? 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 Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá na rua principal, na rua principal Tá vindo igual um tarado Vai morrer esse porno aí Caralho, velho Como é que cai o FPS nessa porra de cidade? É, aqui na cidade é fora Mano... Não existe Não tem nada Nada de remédio O barata assustou Aqui, aqui, aqui! Aqui, barata Aqui na minha frente barata Aqui na minha frente, ó Aqui, ó Pra onde eu tô olhando aqui, ó A day atrás daquelas caixinha de madeira lá, barata Tá lá, entrou dentro da casa ali Se liga, ó. Se liga, barata. Beleza, beleza, beleza. Vai, barata, vai, barata, vai, barata. Ah, velho, o barata morreu. Ah, o barata morreu. Ah, o barata morreu. Foi mal, foi mal. Valeu, valeu, barata. O cara veio que veio mesmo, velho. É, eu falei com o seu, e... Só que ele se fodeu. Tem mais ninguém com ele, não. Ah, deixa eu ver. É, o jogador GM se desconectou aqui, não. Pô, cara, eu preciso de mira, cara. Não tem mira. Cara, de MK20 vinha assim, cara? Como é que pode? Tem mira aqui, ó. Você quer mira? Que mira que você quer? Eu tenho aqui, ó. Tem um silenciador. Coronel, dentro da casinha ali, velho, ali, ó. Tem colete nível 3. Que é o pinco. Acabei de pegar ele. Já era. Ah, tem colete 3 aqui, ó. No cara aqui, ó. É meu. Esse é meu, então. Pô, o barata morreu. Pente de MX. Ó, tem granadeiro de AK aí. Ah, peguei. Ah, peguei já. Pega o silenciador da AK aí, por favor. Não é mal o... O barata tava de esporta também. Pode ir posta? Aí todo mundo por aí. Tem um carro lá na frente. Não é pra pegar ele, né? Pode ser, dirijo. Eles vão arrumar o carro? Ah, vai. Vão arrumando o carro? Vai, isso aí tá bom. Eu vou aqui atrás aqui pra levar tiro. Sim. Que bom ganhar essa, hein? Vão ver, né? Vou colocar os negócios de AK tudo dentro do carro aí. Que tu quer de AK. Beleza, pega aí, coloca aí. Coloca aí que eu vou colocar as munições 556. Aham. Alguém tem mira aí? Mira de que? Eu não tenho, cara. Eu tenho AK. Ah, vai de AK. Não gosto de AK de jeito nenhum. Os 60 segundos já entramos. Não, já entramos, já. Vixi, olha o cara tudo pelado aí. Opa. Tomaram dano não, né? Não. Não, só um pouquinho, mas tá de boa. Só um pouquinho. Vamos ganhar essa, hein galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí aqui o FPS aumentou 50. É, aqui também. Cadê o... Aqui, ó. Olha os 50. Tô de 50 também. Eu tô com... Acho que eu vou precisar de MX. Ó, tô falando umas coisas aqui. Tô colocando umas coisas aqui no carro, tá? Tá. Deixa eu ver o que que você tá colocando de bom aí, ó. Opa, 556 eu quero. Granadeira, pra MX. Tá bom. Tenho... Tenho três pentes de MX e um HE. Tem HE aí, ó. Só falta MX, né? Ó, e aí ele mesmo? Eu tenho. Você tem MX? Aí. Vem aqui dentro, ó. Pega um pente aqui, ó. Aí sim, filho. Acho que eu peguei um também. Calma aí, deixa eu ver. Coloquei aqui no chão. Ah, não peguei não. O resto da HE que eu tenho aqui é pra municiar 556. Ó, se você quiser tem M4. E aí, o que vocês querem fazer agora? Direção. Agora o negócio é... Olha lá, o carro à nossa esquerda. Carro à nossa esquerda, lá na principal. Já tô vendo. E no sentido da direita. Fala aqui, ó. Não tá. Cadê o droga? Tá aqui, né? Direito aqui. Ah, não posso tirar não. Tá muito longe. Compensava a gente ficar nessa valetinha aqui. E coronel? Ah, o droga tá ali, ó. Tem outra valeta aqui, ó. Vem, vem, ô... Amor. Vou dar uma aproximada nesse droga aí. Vem merda pra dar. O cara tá lá, gente. Tá lá, gente, pra caramba. Tá tirando de... CZ? Ah, DCZ. CZ. CZ. Tá pegando de pé. Porra. Tem... Tem na CZ não, mano. E aí? Sniper? Que vergonha. Você quer pegar aqui? Não, é um cara, não. Não, é um cara, não. Só se for a mira. É a mira. Peguei munição pra MX, tá? Não, é um cara. É um cara louco pegar esse cara e se deixar. Nossa, estão vendo um tiro aqui. Ech. Pegou o batuço dele já? Opa, tá aí. E aí? Você quer que está em mais ver? O da com a cara, o braço dele já está. Tô? Que atacante era mais vilivência, pô. E isso? Tem mais uma carinha. E mais uma carinha. É um cara. Opa! Tem mais velho. 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 Tem mais velho, mano. Tem mais velho. Agora tô de silenciado, hein. Cadê a municão? Opa! Porra, tá... O cara lá que tá acertando aqui. Tá lá na base militar, só pode. É, ué. Olha lá, ele não tá dando a cara porque ele deve estar usando coisa de sniper. Ah, ele tá lá em cima do... Do negócio de três andar, aquele... Aquela torre lá, ó. Ah, tô vendo. Eu tô com a bênção, eu não consigo acertar ele não. É, deixa ele acertar, deixa ele aí, deixa ele aí de boa. Não vai acertar, não. Sim, né. É, o problema é até estar no rede, né. Fica da puta dele. Cuidado aí, Thiago. Peguei um de casa aí, tá? Beleza, vou pegar. Pode pegar mais, que eu deixei pra vocês pegarem. Não, 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 tá de boa. Não, não, não. Olha o cara lá, olha o Zimuth 268. Ah, fala aí. Topo do morro? Topo do morro? Três. Três, três, aham. Beleza, já vi. Acertei, hein. Por que que eu não tinha um, rapaziada? Que eu não faz isso aí, tá? O carro é lançador de granada, hein? Ele tá arregando. Deixa eu pegar o carro não, deixa eu pegar o carro não. Carro, quantas... Carro se aproximando. Coloca FC, coloca lança-granada, coloca lança-granada. Aham. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Zimuth 12. Vamos atrás. Ai. Tomei. Morreu? Não, morri não. Tá no carro? É no carro? Ó o cara aqui, ó. Não, é, o cara vira direita, vira pra direita. Eita. Boa. Aê, brother. Ó o outro, tem outro, tem outro. Tem outro. Tá pro que ele aqui, ó. Tá pro que ele aqui, ó. Tá. Aham. Já era. Morreu. Boa. Pinta. Dá retec nas munições aí, viu? Aham. Dois. Ah, é. Dois. Dois. Estão morros, estão por aí. Fácil, fácil. Tem até as três lá em cima do morro, né? Ô, dá um cover aí pra mim. É. Eu tenho que fazer um pouquinho. Aí, aí. Vai cover aí? Acertei. Esponde, esponde aí, né? Tá bom. Tá fora você. Esse tá fora, hein? Esse vai ser mais. Esse vai ser mais. Vai aí, vai. Tá bom. Dois minutos vai diminuir de novo, viu? O coronel não veio. Tá lá. Atrás. 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 Cadê? Fica quieto aí. Aê. Tem outro aqui, mano? Cadê? Não, calma aí. Ah, é. É o coronel, pô. Bora, coronel. Aê. Tem outro aqui, mano? Tem outro aqui. Tem outro aqui dentro. Cadê? Eu acho só tem aquele cara da direita lá, né? É não, deixa eu ver quantos caras estão aqui. Ah não, tem cara passar rápido. Cadê o coronel? O coronel saiu da coberta? Está aí na frente. Está virando para a direita agora. Olha o cara ratejando ali, olha. Nossa, porquinha! Está carregando hoje. Lá na frente, mano. Sai da reta do coronel. Sai da reta do coronel. Sai do muro. Olha o cara aí, vai. Opa, estou tomando de outro lugar aqui, mano. Será que é eu? É. Ah, ele lá está tomando, ele está tomando do circo. Ele está fora. Ah, o cara. Vai. Então. O cara morreu. Nossa, a mofila! Está atrás. Está aonde, b... Está atrás? Está atrás? Não, não, nao. Aqui, que ficou. O cara morreu. Que sorte ! Aí ó, morreu. Aonde? Aí ó, nessa mureta do outro lado aí ó, vira pra esquerda, mureta da esquerda, esquerda, vira, aí ó, não, um pouquinho agora pra direita. Aham, não, eu vi ele. Tá naquela mureta ali. Aham, eu tinha visto ele. Ah, tô vendo um cara rastejando, mas tá vendo lá? Ali ó, da esquerda. Voltei, 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 voltei. Onde, onde, onde? Fala aí. É, calma aí, eu perdi. Desculpa aí, rapaziada, desculpa aí. A esquerda, a esquerda. É, 256, pra mim. Ah é, tá. Levanta. É, tem uma pedrinha aí, tá atrás da pedrinha o coronel. Quantas pessoas tem? Nove. Acho dois. Nove, mais dois. Cara, ainda vai ter que ter um cara que não tem pedrinho aqui. Aí, ó, aí, da lata. É. Aqui, aí ó, nessa muretinha aí, tá aí ainda. Na muretinha? No, no lado direito, é, no lado direito da muretinha. Se tiver uma granada, joga lá, que eu acho que mata. Não, um pouquinho mais pra frente. Pai. Mediu essa porra? Olha lá, o cabecinho dele apareceu. Apareceu não. Mas tá fora, pô. Tem que, você tem que lembrar do outro, que tá lá na pedra lá, hein. Deu penal, já, deu penal. Ah, não. Dá a cover, dá a cover, dá a cover. Ele tava recarregando. Dá a cover, dá a cover. Vai, 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 vai. Cover, cover. Agora tem o da pedra. Essa pedra é na sua reta aí, ó. Tá lá. Aí, mano. Ganhar. Ganhar. Caralho, foi mal, rapaziada. Achei que tava sempre. Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. Ai. Vamos lá, vamos lá, que legal. Pois é, eu. Nossa, cara. Partidão, hein. Partidão. Desculpa aí, deixar vocês aí na partida. Gravou essa daí, coronel? É lógico, pô. Vai postar lá. Porra, cara. Aí sim, cara. Isso aí, valeu, galera. Valeu. É nóis. Anderrotado dessa briga, pode ser que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu. Então, meu pá. Partidão. Partidão. Dão. E faz ficar no chão, bate pesadão